4.194 pessoas, entre 11 e 13 de abril, em 227 municípios, foram entrevistadas pelo Instituto Data Folha. Nove cenários foram pesquisados. Em todas as possibilidades em que Lula aparece como candidato, ele lidera as pesquisas. No primeiro cenário, o ex-presidente tem 31% da intenção de votos, Jair Bolsonaro, 15, e Marina Silva, 10. O professor de Direito e Relações Internacionais, Lier Pires, compara essa com as pesquisas anteriores. Nas pesquisas anteriores, o Lula aparecia com uma faixa de 37% das intenções de voto. Dessa vez, ele apareceu com 31%. Nós temos que reconhecer que seis pontos percentuais de uma pesquisa para outra é uma variação bastante significativa. E aí a pergunta é, isso é uma tendência? Ou seja, a prisão do Lula, de fato, vai refletir numa tendência de queda até níveis eleitoralmente não mais significativos? Porque, evidentemente, um patamar superior a 30%, ou um patamar que gire na casa dos 30%, é um patamar eleitoral bastante significativo e que, certamente, no contexto atual das eleições, o colocaria no segundo turno. O especialista ressalta ainda uma nova figura nas pesquisas, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que aparece com 8% da intenção de votos na pesquisa Datafolha. Ele aparece como uma força nova, não apenas na política brasileira como um todo, mas também no contexto das pesquisas eleitorais. O Joaquim Barbosa, todos nós sabemos, foi ministro do Supremo e foi o relator de um dos casos mais emblemáticos da história da nossa Suprema Corte, que foi o caso do Mensalão, cujo alvo privilegiado foi exatamente o PT e o presidente Lula. Ele explica que a prisão de Lula, em segunda instância, não é condição suficiente para inviabilizar a candidatura. Existem brechas na lei eleitoral que poderão vir a ser aproveitadas e poderão subsidiar o Supremo Tribunal, perdão, o Tribunal Superior Eleitoral, para que ele possa deferir, eventualmente, a candidatura do presidente Lula, tornando, de fato, oficialmente candidato ao pleito eleitoral de 2018. O professor ressalta que Lula virou um mito político. Lembra que ele saiu do segundo mandato com 87% de popularidade. E agora resta saber se ele vai conseguir ou não se manter nas eleições. Saber se o Lula terá capacidade ou não, não apenas de se manter no jogo eleitoral, mas em não se mantendo, se ele será capaz de transferir os votos para o próximo candidato do PT, quem sabe o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ou se ele é capaz de transferir isso para algum outro candidato que venha a ser abraçado pelo PT. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.